Que tal você morar em um bairro planejado em um dos melhores locais em Batatais? Eu estou falando do Jardim Esperança. Os lotes estão à venda. Segunda fase, primeira fase já foi em sucesso, Jorge. 100% vendido, Rodrigo. E quais são as opções para a segunda fase? A segunda fase nós temos também lote de 250 metros, 10 por 25, que é o padrão, com preço especial de R$ 54.600. E as parcelas são acessíveis? Acessíveis a partir de R$ 580. R$ 580? R$ 580. Então é uma pequena entrada que eu divido para o cliente, né? E depois da entrada a gente começa a pagar as parcelinhas. São poucas unidades por esse valor. Pode aumentar, né? Pode, a qualquer momento aí a consultora pode estar mexendo no preço. Então por isso você não pode demorar muito, o cliente tem que vir rápido. Como adquirir os lotes aqui em Batatais? Olha, só me chamar pelo WhatsApp ou pelo telefone. É 1699-276-7951. Jardim Esperança em Batatais. Sucesso de vendas! R$ 580. R$ 580. Obrigado.